Coisas que me lembram 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 Mais volta Que a saudade tá batendo na porta Que defeito é o caminho sem volta Eu não posso mais ficar muito longe do seu olhar Vem tudo que me levanto, sei Tudo em volta é promessa de prazer Nossos livros deitados no sofá Nossos beijos no ar Doces nos recebemos pra desvendar Versos são claras pra eu te cantar Sonhos são segredos que não te conto mais Mais volta Que a saudade tá batendo na porta Que defeito é o caminho sem volta Eu não posso mais ficar muito longe do seu olhar Eu não posso mais ficar muito longe do seu olhar Porque a saudade tá batendo na porta K palavra Eu não posso mais ficar muito longe do seu olhar